Música Bem amigos, estamos de volta para o segundo bloco. Como havia prometido, vocês vão ficar com a segunda parte da entrevista do nosso presidente Cantom, lá em São Paulo. Música Muito importante, Cantom, a questão do esporte. A gente brinca tanto no futebol, mas no Brasil nós vamos ter a Copa do Mundo, nós vamos ter... Já tivemos Olimpíadas, enfim. O que acontece é que as pessoas ficam só naquele estigma, basquete, vôlei, futebol. E eu vi o Cantom assinando vários certificados de xadrez. Eu falei, isso é de xadrez? Ele falou assim, e isso desenvolve a mente, quer dizer, o jovem realmente melhora o raciocínio e você gosta do xadrez. Quer dizer, a Caspe teve esse diferencial de efetivamente fazer com que as pessoas conhecessem, praticassem outros esportes, até que mexam com a inteligência, porque também é uma forma de praticar alguma coisa saudável, né? Mais que isso, Walter, nós não ficamos só... Claro, o futebol, o campeonato de futebol da Caspe foi o maior campeonato de futebol corporativo do Brasil. Mas não só isso. Nós temos o futebol, temos o vôlei, temos o futebol de salão, nós temos o tênis, nós temos o ciclismo, nós temos as caminhadas, as corridas. Temos o xadrez, que realmente, como você falou, está assinando os certificados. Enfim, uma série de modalidades para estimular a advocacia nas mais variadas áreas. Queremos ainda, temos o surf também, não quero anunciar ainda, mas nós temos outras áreas que nós vamos inaugurar este ano também, para dar mais opção ainda para a advocacia. Outra coisa também, Cássia Cantão, antes, verificando nos anos passados que eu participava, era desmotivado, sobrava convite e hoje falta convite. Você verifica que as pessoas querem participar, querem conhecer o bairro. É importante frisar isso, as pessoas começaram a conhecer mais a Caspe, a OAB, quer dizer, o trabalho desenvolvido. Isso é inegável. E você sabe que a pesquisa, às vezes, fala assim, a pesquisa é encomendada. Não é verdade, é só ficar aqui embaixo e ouvir os advogados no cafezinho, na farmácia, que eles sempre elogiam, sempre falam, eu venho de longe comprar remédio, eu uso a livraria. Quer dizer, aquele que utiliza, fala bem. Aquele que não conhece, às vezes, fala bobagem porque não teve oportunidade. Então conheça primeiro para depois fazer o seu julgamento. Essa é a questão, quer dizer, a sua estatística passada foi muito alta na questão da aprovação pelos advogados. A Caspe é certificada pela ISO e ela mantém permanentemente pesquisa de índices de satisfação, até para a manutenção do ISO. As pesquisas são absolutamente sérias, as pesquisas de satisfação, para que a gente possa permanentemente melhorar nas áreas em que o índice aponte isso. Mesmo os índices altos. Nós temos índices gerais de mais de 93%, mas, mesmo assim, nós queremos atingir o máximo, que é 100%, que é praticamente impossível, mas a nossa busca é sempre essa. aprimoramento permanente melhora sempre para melhor atender a advocacia. Você viajou bastante nessas questões de posse e agora vai começar mais tempo para ficar na sede de trabalho. Então, acho que é importante fazer esse convite, né, Cantão? Já deu para ir se agregando, se ajustando com os novos diretores, né? Mas acho que isso foi importante, quer dizer, aumentou o número de diretores, porque o serviço também aumentou e o número de advogados vem aumentando cada ano. Quer dizer, isso que é importante frisar, pelo número de advogados, 10 diretores ainda é pouco, né, Cantão? Funciona muito bem, são 10 diretores, uma sintonia muito boa, é uma grande família, todos trabalham aqui voluntariamente, é importante frisar sempre isso, como vocês disseram no início. Enfim, mas funciona perfeitamente bem, reuniões ordinárias semanais e, eventualmente, mais de uma reunião, se houver necessidade. Mas os 10 diretores ajudam bastante, dão conta do recado e conseguem fazer funcionar toda essa estrutura gigantesca da CASP em favor da advocacia. Para finalizar, Cantão, a questão do jornal, acho que é importante, né, que é uma parte eletrônica, você atinge mais advogados, mais pessoas, muitas pessoas entram no site, com certeza, às vezes não são nem advogados, acho que aumentou e ainda economiza papel, quer dizer, essa parte digital, a revista eletrônica foi um sucesso, é uma coisa rápida a internet, e você pescou bem isso junto com a tua equipe, junto com os teus funcionários, a parte de jornalismo, que efetivamente cumpriu o papel de editar a revista, de colocá-la no ar de uma forma rápida e ainda bem dinâmica, porque você vai virando como se fosse uma página de revista mesmo, isso que é bacana. Isso foi um projeto idealizado pela nossa assessoria de imprensa, o Paulo Henrique, e que deu um sucesso tremendo, deu muito certo a revista eletrônica, um novo formato, nós temos acompanhado a evolução, nós estamos na quarta edição, a evolução tem sido muito significativa, mais de 20 mil acessos à revista, o tempo de permanência da primeira edição para a quarta edição já mais do que quadruplicou, quer dizer, o que mostra quase 10 minutos de permanência, o que mostra que os advogados estão não só acessando, mas com o tomo lendo as matérias, quer dizer, matérias interessantíssimas, como você disse também no momento das suas perguntas, matérias não só jurídicas, mas também de interesse geral. Essa edição número 4 da revista traz, por exemplo, o ministro Delfim Neto como o grande entrevistado, quer dizer, questões que interessam não só à advocacia, mas também a quem não é advogado, ou temas que interessam à advocacia, mas que são abertos como economia, por exemplo. Parabéns pela sua atividade profissional, pela sua diretoria, pela sua equipe e pelos funcionários, parabéns. Obrigado, agradeço a você, volte especialmente mais nessa oportunidade de poder falar ao seu telespectador, quero aproveitar também para parabenizar você, pelo grande trabalho que você faz à frente do Direito e Cidadania, programa de grande repercussão em Santos e toda a Baixada Santíssima. Minha amiga, estamos de volta para o estúdio e no terceiro bloco precisamos ficar com uma surpresa. Programa é diferente, esteve em outra cidade. Você quer saber aonde? Não saia daí, voltamos já. Legenda Adriana Zanotto